Fala galerinha do canal Globio Cardoso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Então devem estar com saudades o pessoal que acompanha aí o meu canal, estive meio sumido né Deu uma semana de muita chuva Aí coloquei o trator, tirei ele da obra Tirei ele da obra, fui para a cidade ajeitar algumas coisas, toquei a desistimação, coloquei um adesivo novo Quem acompanha minhas redes sociais aí, podem ver as fotos que eu posto Ali, o trator do Seratinho, quebrei o suporte do celular Daí, dei um talento aqui no meu Bulldozer Quem não me segue nas redes sociais aí, podem seguir lá no Instagram, Globio Cardoso 1 Facebook, Globio Cardoso Galerinha, me sigam lá nas redes sociais, minha página, Globio Cardoso, operador de trator de esteira E desde já, vai deixando o like aí nesse vídeo Likezinho maroto pro Globio Cardoso, é nóis Daí fiquei uma semana sem trabalhar, comecei sexta Sexta-feira trabalhar Trabalhei sexto o dia inteiro Trabalhei sábado o dia inteiro, até as onze e meia da noite Ontem, domingo O dia inteiro Até as quinze pras duas da manhã eu cheguei em casa ontem Hoje de manhã era sete e meia, tava aqui no trator Mas tô aqui Meu corpo tá se entregando Mas o cliente aqui tem pressa pra terminar a obra Já é um mês que tamo aqui Obra grande Duas escavadeiras A retro, a J sem freio ali Puxando, ajudando a esparramar terra Descaçama puxando Uma equipe puxando o cascalho Puxando o cascalho E a outra puxando a terra vermelha Pra mim revestir em cima do cascalho É lavoura pra soja aqui né Só que era uma baixada Aí parava muita água né Daí acho que tá levantando Uma camada mais ou menos eu tenho feito de um metro de cascalho Aproximadamente E depois vem a terra vermelha em cima Aqui onde é que eu tô empurrando agora Veio umas cargas de material de terra vermelha Daí foi misturado junto com o cascalho aqui Mas se não é tudo cascal ali embaixo Daí um talento aqui dentro do bulldozer Só não sobrei tempo de tirar esse tapete Pra lavar Mas esfreguei tudo o painel tava encartido Passei um siliconezinho Ó ficou chique bacana daquele jeito Só no talento Mas eu também tô cansado Não vejo a hora de terminar essa obra aqui Pra ir pra outros serviços mais diversos Isso aqui já tá enjoativo Isso aqui já tá enjoativo Na noite fica legal Ajeitei todos o limpador Tudo funcionando de acordo O season do que o piso Ajeitei todos o piso De novo Ajeitei todos o piso Esse botão aqui galera Eu ainda estou devendo para vocês O vídeo mostrando Os comandos desse D6K Mas eu vou fazer um dia com calma Aqui eu não consigo fazer Quando eu chego de manhã cedo Aí já está sempre cheio de gente aqui Mas tem esse joystick Tem o botão da buzina E esse outro botão aqui É um gás a mais Ele dá uma pressão Pode ver que vai ligar uma luz aqui na painela Ele dá mais uma pressãozinha Para o equipamento Ele já tem força sim E utilizando isso Ele consegue O que eu percebo Não alterna a rotação Mas eu acho que aumenta o torque No trator Onde eu pego um monte De terra Eu vejo que ele vai mais firme Com mais pressão Agora que eu lembrei Irmã Vou fazer uma listinha de salve Para vocês aqui Onde eu conheço Eu vejo que ele vai mais firme É galerinha, é puxado O negócio é puxado Trabalhar direto assim Mas agora o tempo bom, olha que céu azul Coisa mais linda que tá hoje Quente Aqui uma lista de salve Então o primeiro salve pra hoje Vai pro meu amigo Mário Bonato De Santiago, Rio Grande do Sul Grande Mário Mário Ligadinho, canal lá do Cardoso Sempre aí né Mário Que ele abraça o gaúcho, velho Um salve para O Éder Palbinote De Farrupilha, Rio Grande do Sul É fã de trator de esteiras E tem um Caterpila D4 De 1954 Azar com a Caterpila D4 Vocês sabiam galera A curiosidade que eu trago aqui ó Sabem que a Caterpila tem o lançamento hoje O novo D5 no mercado Vai ser a substituição do D6N E esse D6K que eu trabalho Vai mudar a nomenclatura dele Toda a Caterpila mudou a nomenclatura Esse trator aqui vai passar a ser D4 Não sei porque fizeram isso Diz que é pra facilitar E tal Eu particularmente não gostei muito Mas enfim Fazer o que né Aqui ó O Juliano Cruz Quer saber Você conhece alguma empresa Que dê oportunidade Para quem não tem experiência Somente o curso Cara é difícil Isso é difícil Tem Tem algumas empresas Que dão oportunidade sim Mas cada 10 é uma Entendeu Cada 10 é uma O pessoal vai pedir pra Eu entrar ali Como auxiliar aí Sei lá Desde colocar tubo Uma obra aí Ajudante de mecânico Alguma coisa Mas se conseguir Que tem o sonho De ser operador Tem que agarrar Com as duas mãos Uma oportunidade dessa né Acho que nunca pode Ser Ser desperdiçada Boas oportunidades né Um salve para o Michael Vogel De Venâncio Aires Grande Michael Vogel Meu A empresa como pai Trabalha aí De Venâncio Aires Não vou fazer propaganda Da empresa Mas enfim É de lá Um salve para Eu aqui nome XXT Jordanan De Curitiba Paraná XXT O Gustavo Camargo Quer saber Avaliando Força Consumo E com Força Consumo Oh meu amigo Que faz a lista De salve Tu errou Na escrita Aqui ó Tu errou Na escrita Deve ser Avaliando Força Consumo E conforto E conforto Qual é o melhor Qual é o melhor O Comatis D6A1 Ou Caterpillar D6K Nenhum Nenhum Eu até hoje Eu até hoje Não achei o melhor Tenho a minha preferência Minha preferência Daqui Caterpillar Né Mas melhor São tratores Diferentes Também né O Caterpillar D6A1 E o D6K São portes Totalmente Diferentes E consumos Totalmente Diferentes Também né O Lucas Siqueira Quer saber Se é preciso Algum curso Para operar Trator de esteira Segue lá Cinco principais Dicas Para ser Um bom Operador Tem o meu vídeo Lá Acompanha lá Tem o outro vídeo Como ser Um operador De máquinas Lá Eu dou todas As dicas lá Mas É bom ter curso Sim Escondida Pergunta Aquele abraço Lista de salve Encerrada Lista pequenininha Hoje Né Quero mandar Um abraço Aí Só tem que achar Achar aqui O nome Do cara O cara Comentou Lá No Comentou No 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 Vídeo Dele O cara É youtuber Aí Também Comentou Lá No Vídeo Dele Ele Tá Operando Um D51 Daí Diz Que Meu canal Foi uma Inspiração Para ele Também É o canal Tá bombando Aí Já Bastante Descritos Meu amigo Hans Josef Capixaba Daly Hans David Silva Meu amigão David Fala Aí David Rafael Mescolim Grande amigão Rafael Toda a galerinha Que acompanha O canal Aí Tô vendo Aqui Que eu sei Que mandaram O link Pra mim Do vídeo Do rapaz Lá Olha Aqui Pra quem Não me acompanha Nas redes sociais Lá Ó Invisivação Nova Atrás Tudo bonitinho Aqui Vamos ver O nome Do cidadão Mas aqui É ruim Da internet Não me lembro O nome Acho que é Gabriel Tem um canal Lá Eu vou Aqui Agora Não abre Mas acho que é Gabriel O nome Do rapaz Vem um abraço Aí Você sabe Quem que eu tô Falando Aí Um abraço Um abraço Ou entra Ou entra Lá Na minha página No Facebook Gláudio Cardoso Operador do Trator de Esteira Lá na minha página Tem o link Pro acesso direto Ao meu grupo Quem quiser participar Lá E acompanhar O meu dia a dia Fiquem à vontade Faltou fazer Duas coisas Nesse equipamento Ainda Polir Encerrar Ajeitar o forro Acho que vai ter que sacar fora Vou ver se consigo recuperar Esse Tirar esse ferro Podre Se eu não conseguir Eu vou Fazer uma forração nova Coloquei um radinho bom Vou botar um somzinho Chique bacana Também Aqui Salto falante De qualidade Daqui a pouco Vou botar uma caixa Num canto Aí também Deixar no talento É o que lê A retro me ajuda De pazaleirinha Que ficam pra trás Ela passa Recolhendo Daí o trator Trabalha só No pesado Só empurrando A laminada Cheia A laminada A laminada A laminada Um abraço aí pro meu amigo lá Jonathan Pereira Hashtag 10 Pessoal aí que não conhece o canal do Jonathan Vai lá dar uma força pro meu amigo lá Bora se inscrever no canal Do Jonathan Pereira Hashtag 10 O Jonathan trabalha com o João Giro Agora tá com filmagens de qualidade Tá com uma GoPro também, né Aí tem mais filmagens aí de qualidade Um abraço aí meu irmão Meu outro amigo Mati Tessaro lá de Santa Catarina E o irmão dele, me esqueci o nome Michael, acho que é Não, Michael Ah, enfim vocês aí Tamo junto aí Quem é uma ideia galerinha aí Meu amigo Odete Gonçalves Mais conhecido como Chaleira ou Catarina Show de bola aí Dead Galerinha Galerinha Vou dar por fim esse vídeo O fazendeiro tá chegando aqui e ali Provavelmente vai querer conversar comigo Então Bora deixar aquele like bem maroto pro Gabo Cardoso Compartilha, ouvinte, comentem Aquele abraço e tudo de bom galera 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 Galera